Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Isso é louco. Não era, não se grava. Caraca, tem gente pra caramba. Não era, não era, não era. Não era, não era, não era, não era. Objetivo forks é o nosso. Caraca. Caraca. Está muito zíper o jogo. Objetivo forks foi perdido, soldados. Olha o Zé Luiz aí. Caraca. 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 Caraca, metal. Taranja. Um, dois, um. A primeira vez está perdido Caraca! Caliço! 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 Caraca, velho! Caliço! Caliço! Pessoal, quem está assistindo a live, muito obrigado pela presença. Eu acho que devem ter colocado para ir no clube da Luluzin. O Zé Luiz está apoiando os clube da Luluzin. Bom, estamos de Limeira. Estou precisando do apoio de vocês. Tem muita gente que não gosta de videogame, mas estamos tentando fazer a diferença. Estou jogando a Beta do PS5. Para quem não conhece os jogos que estão para ser lançados logo mais. Eu acho que... A gente conseguiu acesso à Beta. Isso é muito importante para o pessoal que está trazendo conteúdo. Eu vou mostrar um pouco do jogo que é capaz. Como você é ruim que você vai ferrar. Caraca! 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 Quem está assistindo aí, muito obrigado! Dê um pause aí que eu vou dar um... Depois nós vamos trocar uma ideia os caras aqui. Caraca! Caraca! Ah, o cara deu a volta! Caraca! Olha o João, meu irmão! O Zé, estamos juntos aí! O Zé! Está boa a qualidade de áudio aí, mano! Ajuda aí, mano! Valeu! O cara reviveu, mano! Boa! Boa time! O time! O time! Vamos atrás! Vamos atrás! Vamos lá! Vamos pivão time, vamos pivão que o bagulho ta parruda, ta aquela recarregada maruta Tem que ta ai junto com a gente, ai poderia dar um salve ai, falar o nome ai porquê Caralho, a gente ta ficando louco Nossa, heads in the heads cara, Tião Sérgio Mavei cara, da pra fazer tipo, armadilha Legal da partida Battle sempre foi um dos jogos ai que eu ganhei menos né mano O cara vem matando Tem que liberar o... Returna a área combate Cara, o jogo ta muito insano velho Não é nada em fumaça, show de bola Ah, heads in the heads de novo cara Que isso? Oh, valeu Zé, obrigado E quando vocês vão vim pra cá Zé? Alguém me ajude, hold to skip to revive Não, eu quero viver Por favor, alguém me ajude, socorro Ah, demônio Ah, vou morrer Não deu mano, o cara matou ai ó Não dá pra nascer junto com os parceiros Eu não sei o que que ta acontecendo aqui velho Isso é louco Vamos aqui, vamos... Ah não, vamos pegar a D aqui Brava, D, ah, Delta né Mano, ta muito insano esse jogo velho Ta muito insano mano Lembrando que a gente tem um canal nosso no Youtube Onde a gente vai trazer várias coisas boas ai para vocês pessoal Ai oi oi, nas costas velho Nas costas Ai, salva eu, socorro Alguém me ajude Mike um Silva ta ai Não sei mais quem tá aí, mano Não dá mais pra viver Já é O Miquena X1 Que tá no Twitch TV, mano É o seguinte, eu fui Jogar esse... Eu fui a chassa aberta no No EA Access, cara Se você assina no EA Access, dá pra você Conseguir ela de boa, tá ligado? Desculpa aí por não estar respondendo o pessoal Do Twitch TV O Mixer não é do Twitch TV, mano Nossa, a gente tem truque de guerra e tem fuga Mano, cê é louco O cara tá metendo bala em tudo aqui Mas tá louco o jogo, tá valendo a pena Dá pra nascer na Alpha E na Fox Nascer na Fox, então Ó o Sniperzinho aqui, mano Os detalhes gráficos Tá top, mano Os detalhes gráficos tá que tá Barruda demais Nossa, uma parte de um laterão Nevasca, não é a nevasca, velho De novo, mano Mas tava nesse lugar aqui agora Tava todo lindo Objective Fox has been lost to the enemy Objective dog is ours Smoke grenade from us Tira um tiro? É mesmo Quase batei três, velho Tu é louco, Joe O bagulho tá louco, hein Vamos que vamos A beta aqui tá bombando, mano Tá muito top essa beta, velho Tô curtindo demais Vamos nascer aqui Nascer na Na delta aqui O cara morreu? O cara aqui, mano Objective Baker is ours Ah, tirei do lado do cara Não mais que eu vou matar alguém Deixa eu convidar o pessoal Cuidado algumas pessoas pra tá dando apoio pra gente aí Vamos que vamos Na cena na delta que tá mais próxima das fontes inimigas ali Mas tá muito, velho Agora tá, eis a questão, né D.F.C. ou Black Ops 4, mano E aí, o que vocês dizem? Tá assistindo a live aí Não consigo rejer, cara Não, também não tinha nada liberado Olha aí, tiozão Arma sem recuo, assim, fica muito top, mano Ai, ai Não dá pra ver nada, cara Eles tão precisando Ah, é, parceiro Mano, acertei na cabeça Que o cara Gendei de 67 de dano, mano É louco Boa, ganhei o parceiro Boa Aposta, velho Caraca, mano Tô vendo ninguém jogando o jogo, mano O que que tá acontecendo? Será que o pessoal não... Conseguiu pegar a beta, mano? A beta tá... Vamos ver aqui Vamos na delta de novo Apesar de ser um cara feio aqui, né, Zé? Não tem jeito Mano, headshot O cara não morre Ajuda aí, cara Ajuda Ai, socorro Alguém Alguém me ajuda Ai, meu Deus do céu Ai, minha mãozinha sangrando Ai Ai, meu Deus Ajuda aí Ajuda aí Eu sou de Limeira Por favor Quem for de Limeira Dá um salve aí, mano Tô precisando de saber Quantas pessoas estão aí Tô curtindo Nossa, mano Batei esse cara na cagada É, fraco de feição, não Bonitinho São bonitinhos, é O louco, né Principalmente quando Principalmente quando você chega tarde em casa Chapada E a mulher vai pra sua cara e fala Bonito Caraca, velho Nossa, a visão periférica aqui do jogo Aqui tá muito, muito absurda Eu vou morrer porque, mano Os caras não revivem aqui Também é tenso, né Bonito tá tenso pra caramba Melhor você desistir do que Melhor perder a... Como é que é? Melhor morrer do que perder a vida Vamos aqui, ó A Delta tá mais sendo Não ela em si A bandeira Delta Mas em si Próxima aqui da bandeira Delta Que o bicho tá pegando O pessoal mata aqui, ó O camper aqui é mato Eita Mano, você é louco Os caras começam a falar aqui Parece aqueles caras Tá... Tá... Tá em guerra realmente Caramba, mano O cara acertou um heads in the heads ali Que falar pra você, hein Heads in the heads, hein Ah, mano Eu vou dar um ajeitado no B Nesse cara, mano Eu vou dar um ajeitado no B Nesse cara, mano Vamos ver esse... Granadinha aleluia, mano Eu morri, ah... Tomei o tiro Eu nem nega, mano Ah, me ajuda aqui, cara Ah, me ajuda aqui Ih, tá só me olhando, mano Ajuda, por favor Ajuda Ah, socorro Ah, help me Ah, ah, ah Thank you Thank you, thank you, verman Obrigado Vamos lá, já Vamos lá, já Você é louco, mano O cara... O cara salvou eu, mano Vamos lá Vamos mudar pra nossa arma aqui E vamos que vamos, mano Vamos pra arrebentos Vamos descer lá embaixo Lá, que ficar aqui é coisa pra fraco, mano Camperar não é pra mim, não O Wash Camper Vamos correr pra cá Ai, 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 ai Calma aí Eu tô chegando Tem ninguém aqui, ó Tem ninguém aqui, ó Tem ninguém aqui, tem brancinho, né Tem latinho, tem... Tem... Tem de tudo aqui Ai Granadinha Ela soltou uma granadinha ali Jogo ali fora, viu Vamos lá Vamos nascer aqui na delta Mano, o jogo tá top demais, gente Que jogo é esse, velho Isso porque é a beta Imagina a hora que sai a versão final Logicamente que as bestas Estão muito mais caprichadas Do que a versão Estão muito caprichadas Não, já Ah, mano, tô mentira Tô morrendo mais que a febre É louco Tem alguém vindo Vamos morrer, então Vamos desistir Ah, pra quem quiser compartilhar aí, mano Eu agradeço, viu Pessoal quiser compartilhar a live aí, mano Lembrando pra quem tá assistindo esse vídeo, né Eu tô fazendo lives no Facebook No Twitch TV, tá? E também vamos começar a fazer lives aí Não, a gente já faz, né No Mixer, né Então aí, pra quem for ajudar É legal Você é louco, mano Puto estralo, velho Doeu, hein É, filho Pega a mochilinha e vaza, velho Vaza Você é louco, velho Vai ficar louco, mano Tem tanque ali Vamos pegar a mochila aqui Vamos encher, velho Vamos encher aqui Você é louco, velho Vamos aqui Vamos pegar esse negócio aqui Cadê o ganhão Cadê o tanque? Nossa, mano O cara virou Deu três trambaiotas Que nem dizia o velho Deu três cambotas Você é louco, velho Deixa eu ajeitar meu lado aqui Vamos olhar o que vai ser excelente Vamos que vamos Tentar fazer alguma coisa Olha o cara aí na frente, mano Mata o cara O cara matou os dois, mano O cara matou os dois, mano O cara matou os dois, mano O cara levou geral aqui, velho Eu vou morrer Vou morrer, pode ter certeza Vou morrer, pode ter certeza Vou na cama, vou lá Vou lá Opa Fiquei enrolando lá Morri Fiquei enrolando lá, morri Vinte e dois Vinte e dois Salve pra ti, cara Seja muito bem-vindo a live aí no Twitch TV, mano Pra quem não segue a gente, segue a gente aí Estamos precisando do seu seguidor Ó, do seu seguidor Do seu follow Tá, então segue a gente aí, mano O bagulho é louco com o acessamento Vamos que vamos Tô fazendo livezitos aí pra vocês E a tendência é eu morrer de novo, cara Mano, isso é louco, velho Agora tiramos lá na PKP, velho Mano, deixei com oitenta e um de vida Dinim vinte e dois Dinim vinte e dois Valeu aí pelo apoio, mano Tamo junto aí, nóis Miquena X1 Não é de PC Ele já tinha feito essa pergunta Não sei nem se tá aí na live, né, mano Porque, tipo assim Como eu tô fazendo live no Face E no mico do Twitch TV, mano Tá meio complicado Mas vocês tão me ouvindo aí no Twitch? Twitch TV? Manda um oi aí se tão me ouvindo de boa, cara Preciso só saber isso daí Tão me ouvindo? Sim ou não? Talvez Às vezes Uma voz do além Ó, aqui já era Mano Tá muito top Só que a gente tá Tão perdendo, mano Tão perdendo Tão perdendo Tão tomar mais umas bandeiras aí Pra dar uma... Estou indo pra Eco Ver se a gente consegue roubar essas gramas Tem um cara ali dentro daquela casa que eu vi. Tem camper aqui cara, olha lá. Olha lá, puta merda. O que é isso? Tá lá o cara agonizando o Xangol, olha lá. Ai meu Deus, o cara agoniza. Caramba, ai já era. Vamos perder cara, vamos perder. Se continuar ali embalo que estamos, se vamos perder não vai dar nem nega. Nascer na Charlie. Daí a gente nasce na Charlie e já parte pra Echo. Estamos perdendo a Charlie velho. E agora? E agora? Dá pra ver até que a gente tá. Vai lá parceiro, vai lá. Vê se acha inimigo aí. Caraca velho. Não consigo te reviver cara. Não consigo te reviver cara. Mas não liberei os bagulho ainda. Não consigo te reviver cara. E o mapa é extremamente grande cara. Indestrutível né mano. Como assim metralha? Bom. Basicamente quase 100% do mapa. Que o único que eu vi é destruído. Seja em que a gente está naренada. E os caras. Coloca o fogo! Muito menor! Agora eu preciso matar a gente. Caraca, cadê os caras nazistas? Cadê os nazistas? Vamos matar os nazistas. Vamos acabar com todos esses nazistas. Não estou conseguindo roubar, cara Não estou conseguindo roubar Agora eu estou, agora eu estou Vamos ficar esperto Se a gente conseguir roubar essa bandeira, é vitória Se a gente conseguir roubar essa bandeira, é vitória Se a gente conseguir roubar... Não, mano, estou perdendo a bandeira Estou perdendo a bandeira Caraca, velho Ganhamos Boa, velho Ganhamos Vitória sofrida, aí mais ganhamos Deixa eu ver como é que está aqui Não tem barulho nessa Deixa muito triste, mas foi